Olá pessoal! Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência, principalmente ligada às mudanças climáticas? Então aqui é o seu lugar. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe o seu like, seu comentário e quem puder, faça a sua colaboração. O link está na descrição, logo abaixo. Bom, muito tem se falado a respeito de uma crise climática, de um caos climático. Vocês devem saber que toda turminha do aquecimento global, é a turminha dos cientistas, lá do eu avisei e errei, porque eles só fazem previsões catastróficas e 99% eles erram, também estão nesse barquinho da crise climática. Porém, os dados do mundo real, inclusive do próprio IPCC, da ONU e IPCC, o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, não corrobora isso. Duvidam? Vamos à apresentação. Clima extremo vira piada pronta. Sim. Clima extremo vira piada pronta. Ora, por quê? Por causa disso aqui. Compartilhar com vocês. Aliás, vou deixar depois, como sempre, todos os links na descrição. Todos os links na descrição. Então, nós temos uma crença amplamente difundida de que o clima extremo, entre aspas, se tornou ainda pior, por causa das atividades humanas, como resultado das emissões de dióxidos de carbono provocadas pelo homem. Isso é um tributo ao sucesso da propaganda sobre mudanças climáticas, promovida incansavelmente por políticos centralizados em CO2, pela mídia convencional, pela turminha de cientistas do grupinho Eu Avisei e Errei. Agora, a promoção de um clima extremo foi projetado para mudar a opinião pública sobre a suposta mudança climática causada pelos humanos através do uso de imagens emocionais e prognósticos terríveis para que políticas climáticas dacronianas e caras, bastante caras, sejam aceitas e implementadas com a menor resistência possível do público contribuinte. Vários foros que alimentaram uma era de histeria em massa, uma era de ilusões, pensamentos em grupo e pânico, ajudando a promover clichês sombrios e absurdos de uma atual crise climática. A senhorita Greta Thomberg, que vocês consideram ela como a grande preeminente cientista do clima. E a turminha do Eu Avisei, que toda hora erra uma, mas que vocês vão lá para dar mais credibilidade a eles. Então, eles colocam que é uma ameaça existencial, que vai terminar com a civilização até 2030. Mas se esquecem das outras previsões que não ocorreram. Do mesmo extermínio, da mesma patifaria, da mesma coisa de sempre. Aliás, graças ao aumento dos dispositivos e nois dispositivos também, tanto nois como dois dispositivos pessoais de gravação de tempo e clima, como smartphones e as CFTV, circuito fechado de TV. A sua câmera, às vezes, no seu condomínio, está lá 24 horas gravando, aí capta aquela imagem, às vezes, de um temporal, e diz que aquilo foi causado ou potencializado por ações humanas. Ora, tudo isso tem a ver com a taxa de amostragem, o que você vê ou ouve diretamente de eventos de tempo extremo, raramente de clima. E, resumidamente, clima é a síntese do tempo no período de 30 a 35 anos, ou mais, não vamos esquecer, dos dados paleoclimáticos. Ora, mas tudo isso é transmitido através de mídias sociais e convencionais numa velocidade, repito, mais rápida do que no estalar de dedos. E isso é mostrado de uma maneira drástica nos últimos anos. Mas, contudo, porém, entretanto, os eventos extremos aumentaram realmente em frequência ou intensidade, em particular, em escalas de clima de longo prazo? A resposta, felizmente, é curta, grande e gorda. Um não. Eventos climáticos extremos não aumentaram em frequência ou intensidade à medida que as emissões de dióxido de carbono supostamente aumentaram, lembrando que parte, grande parte desses dados, provém de Manoloa. Em muitos casos, o exato oposto é o que está ocorrendo. Este fato, vamos dizer assim, inconveniente para os axiomentistas, foi e é comprovado por dados empíricos e confirmado pelos dois relatórios do IPCC da ONU, que é o relatório SREX, estou só letrando, o AR5, de 2013, e o último, divulgado também em agosto de 2018. Ora, os dados estão aqui, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, nesse exato momento. O IPCC da ONU, abre aspas, baixa confiança no sinal das tendências da seca desde 1950 em escala global, provavelmente em algumas regiões do mundo, incluindo aumentos na seca no Mediterrâneo, na África do Sul, e diminuições nas secas na região central da América do Norte e da Austrália. Esse senhor, o Roger, como está ali no link no Twitter, ele participou, ele participou do relatório, nesse 2018. Eu tenho isso salvo, que é o que vocês estão vendo, que é o link, inclusive. se vocês clicaram no link, como eu cliquei, ele foi deletado. Quando? Não sei. Mas ele estava lá. Tanto é, tanto é, que, o artigo, o artigo, utilizado, inclusive, que está na Nature International Journal of Science, está aqui. Pouca mudança na seca global nos últimos 60 anos. Está aqui, com o link. Com o link aqui. Ora, mas, conforme eu falei, vocês alegam, a turminha lá do outro lado, alega que eventos climáticos extremos estão aumentando de frequência. já começamos por um. Do onde? Coloca. Pouca mudança na seca global nos últimos 60 anos. E na Nature, que é extremamente aximetista. Nenhuma tendência histórica na seca dos Estados Unidos, à medida que o CO2, supostamente, aumenta. Climate Change Indicators, drought. ou seja, nenhuma tendência histórica na seca dos Estados Unidos, à medida que o CO2 aumenta. Dados da EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental. 1934, quando o CO2 estava em níveis seguros. Ora, mas ali ocorreu uma seca severa, vamos dizer assim, extrema, que cobria cerca de 80% de todo o território norte-americano. E tais condições permanecem durante a grande parte do tempo conhecida como a Era Dust-Ball. ou seja, em 1934, pior do que agora, com o perigoso 400, 410 partes por milhão. Todos os links em azul. Ora, a mesma coisa na Califórnia, eu fui até um pouco irônico, graças às criancinhas supersticiosas, que devem estar abanando. Não é? Em apenas três anos, a Califórnia passou de 97% de seca para apenas 1%. Ah, mas quando o CO2 estava em níveis seguros, as secas na Califórnia duraram 200 anos. Está lá nos estudos de Cook et al, na Earth Science Reviews, que inclusive saiu no Mercury News, em 25 de janeiro de 2014, essa notícia. Ah, mas as inundações. O próprio IPCC coloca existe pouca confiança devido às evidências limitadas, no entanto, de que as mudanças climáticas antropogênicas afetaram a frequência e a magnitude das inundações. Zona IPCC SR15 de 2018. também de Roger Pielk Jr. Também deletado. Mas eu tenho o link do relatório, o relatório mesmo do IPCC. Não é a... o sumário executivo para políticas públicas, não é? Ah, as ondas de calor. Bom, de acordo com a EPA, os anos 30, com aquele CO2 seguro, né? tiveram de longe as piores ondas de calor na história dos Estados Unidos, está aí. De 1895 a 2008. Notem que a partir ali, finalzinho, né? Finalzinho dos anos 20, início dos 30, olha só. Não precisa ser um proeminente cientista do clima, como vocês adoram taxar, não é? Hein? Não, né? Os dados são da EPA. Quando o CO2 também estava em níveis seguros, a temperatura de Adelaide subia acima de 100 graus Fahrenheit, isso em 6 dias seguidos, em março de 40. Grifados aqui. Ah, mas eu não estou vendo a fonte. Sim. está aqui, olha só. Um jornalzinho da época. Ah, os ciclones tropicais globais. Números de estudos além do AR5 relataram uma tendência decrescente, decrescente, decrescente. em soldístico? Ah, em soldístico? Não. Porque parece que Isaac Sementijas também não ouve. Ou continuam no sonho, embarcaram no sonho da Greta Thomberg. no número global de ciclones tropicais e ou na energia ciclônica acumulada globalmente. ONU-IPCC SR-15 2018. Abre aspas. Existe pouca confiança em relação às mudanças nos números globais de ciclones tropicais sob o aquecimento global nas últimas quatro décadas. ONU-IPCC SR-15 2018. Está aqui, ó. Doutor e o link. Aliás, esse link aqui serve também para os outros dados do IPCC que eu citei. Aqui tem mais. Tem mais. Aqui dados do BOOM Lembram dele? Bom, serviço australiano lá. Não há? Hurricanes. Os furacões globais estão diminuindo em frequência e intensidade à medida que o CO2 aumenta. também dados do doutor do doutor Ian. Mesma coisa aqui. Está aqui a fonte. E aqui também. tudo sendo demonstrado. Furacões categoria 3 nos Estados Unidos por década diminuindo rapidamente à medida que as emissões de CO2 aumentam. da grande da grande doutora Judith Kuhl. Frequência de tornados fortes e violentos também diminuindo. dados da NOA desastres globais perda de tempo. Aí colocaram como porcentagem do PIB que ia afetar o PIB. Oh! Não, mas estão diminuindo à medida que as emissões de CO2 também aumentam. Ou melhor dizendo, supostamente aumentam. Isso aí precisa de mais transparência. Então, está aqui. Ora, mais aqui também. mortes por causa de mudanças climáticas, catástrofes climáticas de 1920 a 2018. Olha só a abrupta queda que dá. Os dados estão aqui. ofda oefda barra crit international disaster database www.emdatic.be O que é? Ora, se com tudo isso que foi apresentado vocês, axi-mentistas, continuarem embarcando nos sonhozinhos da senhorita Greta, cuidado. tarde, mas quem sabe daqui a algum tempo esses sonhos não morfem e se transformem num pesadelo. Boa noite a todos. Fique na paz. tchau. tchau.